Oi gente, o vídeo de hoje é o cultural do mês de maio. A CIDADE NO BRASIL Fiquei agora com a minha TBA para junho de 2017. A CIDADE NO BRASIL Fiquei exatamente de tudo e tudo que já tiver resenha vai estar lá embaixo na descrição, ok? Eu continuo no projeto Leitura Todo Dia, criado pela Nini, do canal Estante da Nini. O canal dela vai estar lá na descrição também. Mas esse mês eu não consegui ler todo dia. Tiveram dias, assim, acho que uns 8 ou 10 dias do mês que eu não li nada. Ou que eu li, tipo, um capítulo só, só pra eu poder falar que eu tinha lido. Mas eu consegui ler até bastante. E eu gostei de tudo que eu li, então tá valendo. Eu voltei a ver Naruto. Eu voltei a ver Naruto porque o Fred do canal Anime Whatever tá falando muito sobre Boruto. E eu não quero ver Boruto antes de ver Naruto. Então o que eu fiz? Comecei a ver de novo, desde o clássico. E esse mês eu vi 5 episódios. Como eu comecei a ver dia 28, né? Não tinha como ver muitos episódios. Mas eu gostei. É bem nostálgico. Primeira vez que eu vi Naruto eu tinha 8 anos, então já tem 10 anos. E eu também estou revendo Pokémon, mas isso é desde o ano passado. Só que eu tô naquela vagareza de ver um episódio por final de semana. Esse mês eu consegui ver 7 episódios, eu acho. Foi do 20 ao 27. Alguma coisa assim. O único filme que eu vi esse mês foi Submarine. Que na verdade eu revi porque eu já tinha visto ele. Ele é um dos meus filmes preferidos na vida. A trilha sonora daquele filme é incrível. Foi o Alex Turner que fez. E de música, eu continuei ouvindo as mesmas músicas. Mas eu descobri uma banda que se chama The Main. Na verdade eu não descobri. Uma amiga minha me mandou... Eu não ouvi muito, mas eu gostei dela. É Pleaser. Do... Da banda do Dylan Nett. Que eu não lembro o nome. É uma música muito boa. E o clipe é muito estranho. Se você já viu o clipe de Doom Dada, é tipo isso. E o clipe de Doom Dada, é tipo isso.